O que é isso? 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 Ele tem um pedaço. Ele vai embora. Eles vão ver o meu lugar. Você vai ver o meu lugar. O que é isso? E aí, depois de 30 segundos, você vai ter um lugar Ele vai ter um lugar Ele vai ter um lugar de 30 segundos E aí eles não podem ver o seu lugar, ele vai ter um lugar Eu vou pegar dois inimigos, eu vou pegar ele Help 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 Where? Peguei Peguei E aí Não vai embora Vamos lá O que é isso? 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 Ele vai embora Aqui embaixo O que é isso? 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 E aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai! E aí vai, aí vai! Amo é aqui! Vamos lá! O que vai acontecer? Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí O que você está assistindo? E aí . . . Vou deixar o precição O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega o precição Onde está? Onde está? Onde está? o que ele está morto? ele está morto ele está morto ele está morto o que ele vai ver ele está deixando ele ele disse que ele ele vai vamos lá, vamos lá Target, right here. Relocating. Copy your mark. Child's right. All prisoners have been released from the Gulag. Get ready. Who's coming together? Get ready. Get ready. Get ready. You're up soldier. Now go sort this fucker out. Miss me. Stand by for redeployment. Bondi is here. They have enough money. You take it. Take it. You take it. Go to the ghost. I don't want to. Go to the ghost. Go to the ghost. Bondi is here. They are just 5. Again. Ready. Vamos lá, vamos lá. Hostile drop it into the area, watch the skies Don't get him, Mike Hostile drop it into the area, watch the skies I am coming from the area I am coming from the area Where is he from? He has hit 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 He has hit 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 hit, he is taking the fire He is biting the cover fire He is shooting the cover fire in the area He is hitting the cover fire in the area He is on the top O que é isso? Não se esqueça de falar, não se esqueça de falar. Deixa-me, deixa-me. Atenção, Kielno. Espíade, espiade. Espíade, seguindo o rome. Música 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 Onde está? Eu estou aqui, eu estou aqui, não é? Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Ele está aqui, eu estou aqui agora Ele está aqui, eu estou aqui for de eu Ele está aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui maneuver다 Face! Face-se! Fique-se! Fique-se! Onde está? Aqui! Exatmente aqui! Exatmente aqui! Exatmente aqui! Você desceu de um dia que ele... Ele está em um direto Eu não estou indo para você